Salve galera do canal, tudo beleza? Neste vídeo eu quero trazer pra vocês um conteúdo muito especial com 4 erros que você, que pertence ao cadastro reserva ou ficou excedente em qualquer tipo de concurso, jamais pode cometer. Então não deixe de conferir esse conteúdo até o final e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino porque isso ajuda demais na divulgação dessa mensagem. Vamos conferir esse conteúdo comigo? Vambora! Galera, primeira dica, nunca se esqueça de acompanhar o andamento do seu concurso de forma periódica, continue acessando a área do candidato, os diários oficiais do concurso que você está inscrito, qualquer notícia em sites de concurso, fique bem atento porque muitos concursos podem demorar 3, 4, 5 anos, por mais que a validade de concurso seja de 2 anos, prorrogável por mais 2, vejamos o último concurso da PM, o último concurso do CEAP, que chamou depois de 5, 6 anos. Então assim, a esperança é a última que morre literalmente. Nunca deixe de verificar o andamento do seu concurso. Dica número 2. Mesmo verificando o andamento, não deixe de estudar. Muitos concurseiros que são excedentes, cadastro reserva, passam no concurso, fica ali no cadastro reserva, fica ali na espera e para de estudar. Fique esperando como se a chuva fosse cair ao momento que você mais quisesse na sua vida. Com certeza que não. Continue estudando, continue se preparando. Nesse meio tempo, pode sair um concurso muito bom para você e você pode aproveitar essa oportunidade como uma via intermediária. Vou contar uma coisa bem rapidinha para vocês. Eu fui aprovado no concurso da Guarda Municipal de 2012, que só foi chamar em 2016, 2015, se eu não me engano. Eu já estava há um ano, dois anos no Bombeiro. Ou seja, se eu ficasse esperando 2012 ser chamado, eu ia ficar esse tempo todo sem trabalhar. Então assim, é fundamental. Está aguardando outro concurso? Beleza, mas continue estudando. Não para. Continua afiando o machado. Não espere a oportunidade surgir. Esteja pronto quando ela aparecer. Terceira dica. Continue treinando o seu condicionamento físico, principalmente nos concursos militares. Muitas pessoas passam no concurso, ficam no excedente, estão um pouco fora do limite de vagas e a pessoa simplesmente não se prepara. E aí tem um alto número de reprovações e você é chamado inesperadamente, você não está pronto. Então assim, continue se preparando. Não desanime, não pare. Mais uma vez, não espere a oportunidade surgir. Esteja pronto quando ela aparecer. Última coisa, pessoal. Muitas pessoas perguntam, cara, eu sou excedente, será que eu vou ser chamado? Eu tenho chance de ser chamado ou não? Independente de chance ou não. Você tem chance? Sim, você tem chance. Mas independente disso, continue estudando, continue acompanhando, continue treinando, continue fazendo a sua parte. Por quê? Quando surgir a oportunidade, a sua função é estar preparado. E ponto. É muito ruim a oportunidade surgir e você não está pronto. Esse é o pior risco que você tem a correr. É não estar preparado quando a oportunidade vai ter a sua porta. Beleza? Galera, então continue firme, continue manter as suas expectativas. Tem chance de você ser chamado excedente? Sim. Sempre haverá essa chance. Mas é certo que você vai ser chamado? Não, não é certo. Portanto, não fique a ver na vista. Continue estudando, continue treinando, continue se preparando. Embora o seu maior sonho seja ingressar nessa corporação que você ficou na reserva, continue estudando. Você vai parar na primeira tentativa? Existem várias pessoas que passaram na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima tentativa. Só deixa de alcançar aqueles que desistem. Aqueles que desistem, de fato, nunca vão alcançar nada. Por quê? A única pessoa incapaz de alcançar é aquela que sempre desiste. Então, se você não desiste, em algum momento você vai alcançar aquilo que você tanto quer. Então, muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário que é fundamental e continue espalhando esse vídeo para outras pessoas para que o nosso canal venha a crescer, o nosso conteúdo venha a aumentar e a gente vai ajudar mais e mais pessoas. Tamo junto, vamos para cima e até o próximo vídeo.